No episódio 1, nós abordamos a infância de Rita Lee e a sua participação nas bandas mutantes e tudo de frute. Bem, como contamos a história da canção Balada do Louco. Se não assistiu, assista. Agora, nesse capítulo 2, gostaria de apresentar a vocês a carreira solo de Rita até os seus últimos dias. Nas suas entrevistas, ela alega que é tímida. Será mesmo? Vejam a sua performance com o Roberto de Carvalho na canção Tati Bittati, bem como a tão famosa entrevista que ela fez com o Hebe Camargo. Perdão, perdão, mas já tínhamos falado com os moradores da casa, nós fomos do programa TV Casa dos Artistas, com a nossa equipe e estamos prontos aqui para... Por favor, por favor, não, a câmera não está focalizando, agora pode ficar à vontade. E queremos aqui que... falar com a pessoa responsável... Aqui não mora ninguém, não, senhor. Mas a pessoa responsável da casa poderia falar? Quem é a pessoa responsável? Sou eu mesma. Seu nome, por favor? Regina Célia. Oh, Regina, já me conhece tantos nomes, já vi falar tanto em você. Como assim? Eu queria apresentar você e os nossos espectadores, por favor. Por favor. Bem, por favor. Por que não, não é? É um programa que nós temos... Vamos... Isto. Será exibido pela TV Globo. Ah, como? TV Globo. Sim. E ele pretende mostrar a Casa dos Artistas. Casa de Artistas. Ah, Regina, pois não. Vocês estão interessados na cantorinha de Roque, não? Sim, sim. Eu sou a governanta da casa. Meu nome é Regina Célia, eu sou de Minas. Eu gosto muito das novelas, eu gosto demais. Muito obrigado. Quando eu nasci, minha mãe dizia, tome cuidado com o bicho papão. Não derrubindo as más companhias. Sou do o jeito do seu coração. Fiquei mocinha e sabe como é. O tal bicho papão virou meu namorado. Ah! Uhul! Em 2012, ela anuncia sua aposentadoria nos palcos, afirmando, me aposento dos shows, mas da música, nunca. E em 2016, ela lança o seu livro, Rita Lee, uma autobiografia, obra que se tornou um sucesso de público. Na publicação, ela compartilha uma série de memórias da sua vida e carreira. Mas foi juntamente com o Roberto de Carvalho que Rita Lee fez um grande sucesso com canções regadas a uma ironia ácida ou uma reivindicação da independência feminina. Mania de você, um dos seus maiores hits lançado em 79, que fala sobre a intimidade de Rita Lee com o Roberto de Carvalho. O Roberto e eu estávamos assim, lua de melzésima, um momento de obrigada, senhor. E aí um olha para o outro e sente aquela coisa, aquele fervor na bacurinha. Se deita, Roberto, suado, nu, pego o violão, começo a tocar, eu suada, nu, pego meu caderninho, começo a anotar umas músicas e sai, bicho, nossa. É assim, psicografia perde. Em cinco minutos a gente fez a trilha sonora daquela cena que a gente tinha acabado de viver, né? Baila Comigo, 1980, a cantora conta que a música foi composta em cinco minutos após um sonho. A Rita disse que Baila Comigo foi um sopro vindo de alguma entidade indígena. Baila Comigo, como se baila na tribo, Baila Comigo, lá no meu esconderijo, ai, ai, ai. Lança Perfume, de 1980, uma das músicas mais polêmicas de Rita Lee. Um hit que levou o príncipe Charles a se declarar fã de Rita. E essa canção é mesmo uma homenagem ao seu pai? Meu pai teve toda a influência pra eu ter feito uma apologia Lança Perfume. Porque era muito gostoso, o cheiro era uma delícia. O geladinho, o barato que dava, a situação, o baile. Aquela época, né? Os anos 50. Nossa! E o, 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 assim, a satisfação de ver o Corinthians ganhar muito porque ganhávamos Lança Perfume também, né? Na cola do Corinthians, muita Lança Perfume. Fora de época, não era no Carnaval, eles tocavam Lança Perfume. Louco meu pai, meu pai absolutamente louco. Não deixava as filhas ir num baile de Carnaval e liberava Lança Perfume. Eu tenho um rodouro metálico, guardado ainda, vazio. Lança, Lança Perfume. Vejam só, quem é que nos apresenta a música Atlântida de 1981? A música que eu mais gosto é Atlântida. Essa é uma música viajeira, progressiva, dançante. É uma coisa que não existe poucas vezes civil no mercado. É uma música de seis minutos. Essa letra é muito bonita, ela é uma viajeira. Eu sou um pescador que bate toda manhã Em busca do tesouro perdido no fundo do mar Sou um pescador que sai toda manhã em busca do tesouro perdido no fundo do mar. Isso é muito... Desculpe o Auei, 1983. Em sua autobiografia, a Rita afirma que a canção surgiu por conta de uma crise de ciúme. Ela conta que, em certa ocasião, sentiu o ciúme do Roberto e reagiu da pior forma, com uma grande briga. Um pouco depois, ao perceber que exagerou, escreveu um bilhetinho para o marido tentando negociar o perdão pelo barraco que ela deu. Ele me respondeu, musicando o tal bilhetinho. Desculpe o Auei Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Perilhas, cotis, perdi a cabeça Esqueça Em março de 2023, foi anunciado o lançamento de Rita Lee Outra biografia Com lançamento previsto para 22 de maio A obra narra detalhes do tratamento dela contra o câncer do pulmão Nos últimos anos, mais reclusa, ela afirmava O maior luxo da vida é dar amor aos bichos e ter uma horta Apesar de muita saúde Me cansei De lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério Quero mais Saúde Em 2021, foi diagnosticada com um tumor no pulmão A rainha do rock, ou melhor, madrinha da liberdade Morreu em 8 de maio Em sua residência, aos 75 anos, vítima de câncer A sua carreira acumula 326 músicas e quase 600 gravações no banco de dados do ECAD Por fim, em breve veremos a história dessa grande artista ser contada também no cinema Uma mulher à frente do seu tempo, quebrando tabus e paradigmas com a sua música, sua personalidade e o seu estilo O filme, ainda sem data de lançamento, será baseado na autobiografia da artista e já está em andamento Rita Lee fala sobre sua morte Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar o jabá Colegas dirão que farei falta no mundo da música Quem sabe até deem um nome para uma rua, porém sem saída Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra As TVs já devem ter na mão, no resumo da minha trajetória, para exibir o telejornal do dia Nas redes virtuais, alguns dirão Ué, pensei que a véia já tivesse morrido Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório Uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles E me levantaria do caixão para vaiá-los Sem dúvida nenhuma nessa fase, pós, os mutantes Ou seja, a partir de 72, quando praticamente inicia sua carreira solo A canção ovelha negra é uma das mais importantes Então, vamos contar a sua história Uma canção do ano de 75, feita em parceria com a banda Tutti Frutti Muitos pensam ser uma canção em que o pai manda a filha que é rebelde sair de casa Por ser uma ovelha negra Porém, a história não é bem essa como a Rita revela em sua autobiografia de 2016 Em Ovelha Negra, Rita faz um desabafo sobre a sua trajetória Referenciando a sua saída dos mutantes Dona de uma cabeleira doida desde a sua infância Revelou que mudou radicalmente para um tom avermelhado Motivada essa transformação pela sua saída da banda dos mutantes Forçada pelo próprio ex-marido Arnaldo Batista O disco vendeu 200 mil cópias no ano em que foi lançado Um recorde para um disco de rock nacional Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir Me sumir, baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Seu velha negra da família E não vai derrubar E está ali, nossa madrinha da liberdade. Gratidão por todo esse legado Que você deixa para nós, seres humanos Que ainda continuamos aqui na Terra Mas que um dia estaremos ao seu lado Levando todos esses ensinamentos Que de uma forma carinhosa Você passou para nós. E aí E aí E aí E aí E aí